Eu sou Tony Aix e esse é o Tenho Mais Discos no Top Cify Brasil. Parece que a frase Please Come To Brazil, que os fãs brasileiros de bandas internacionais tanto gostam de deixar nos perfis dos seus ídolos, tem funcionado. Tá difícil guardar dinheiro pra tanto show que tem chegado ao nosso país e quem anunciou quatro dados por aqui recentemente foi o mestre Paul McCartney. Em outubro ele vai passar por São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre e já prometeu que vai trazer um show especial com músicas que raramente toca e fazem parte da turnê One on One. Quem também anunciou shows por aqui recentemente foi o Bruno Mars que vai divulgar o seu mais recente disco de estúdio com a turnê 24 Carrots Magic em shows que acontecerão em novembro no Rio de Janeiro e São Paulo. Uma outra turnê que ainda não foi confirmada oficialmente mas que o próprio guitarrista do Leonard Skinner já falou que vai chegar até a América do Sul e deve vir pro Brasil é da sua banda, o Leonard Skinner, ao lado de ninguém menos o Deep Purple e ZZ Top. Ainda no campo dos rumores, a gente provavelmente vai ter show do Green Day por aqui esse ano já que o próprio baixista Mike Durant prometeu em entrevista exclusiva pro Tenho Mais Disco Amigos e o Gorillaz confirmou que vai tocar no Uruguai em um festival em dezembro então também há grandes chances de que outros países da América do Sul como o Brasil sejam contemplados como a visita da banda de Damon Auburn. Isso tudo sem contar é claro que a gente tem festivais como o Maximus em São Paulo onde bandas como o Slayer vão fazer outros shows no país em cidades como o Porto Alegre e também o Rock in Rio que acontece no Rio de Janeiro mas que terá várias de suas bandas tocando em São Paulo no festival São Paulo Triplo. Tá difícil juntar grana pra isso tudo, hein? O sempre excelente Mastelon lançou um novo disco de estúdio em 2017 com o Emperor of Sands e com esse disco mostrou que é uma das principais bandas de rock pesado do planeta. Recentemente os caras fizeram um show na terra natal do guitarrista Brent Rims e ele aproveitou a passagem pelo Alabama pra pedir a namorada dele em casamento. Foi logo no final do show e ao anunciar que ele faria um biz especial, uma coisa diferente ele chamou a namorada ao palco, ajoelhou e a pediu em casamento. Ele ainda aproveitou que estavam vários de seus familiares ali e até dançou com a sua avó e é claro que tem vídeo disso tudo no YouTube. Vocês não veem o quadro? Você já viu esse canal agora? O que? O que? O que? Oh meu Deus! Eu tenho um novo vídeo! O que? 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 que a gente teve em toda a história da música brasileira e impactou a juventude dos anos 70 como pouquíssima gente fez. Se você não conhece a obra e o legado do Belchior, a gente recomenda bastante uma coletânea chamada Warner 30 Anos, que tem lá no Spotify. E se o inverno tá chegando, os últimos dias foram muito quentes para lançamentos de novas músicas. O Hancey anunciou um novo disco de estúdio e disponibilizou a inédita Ghost of a Chance. O Fallout Boy voltou com uma música bem estranha chamada Young and Maness. E o Paramore lançou mais uma música sensacional do seu próximo disco, After Latter, que se chama Told You So. Além disso, o All Time Low mostrou que vai voltar com uma sonoridade bem diferente do habitual com a nova música Life of the Party. O Blink-182 disponibilizou a sensacional 6A, que vai estar na versão deluxe do disco California, que vai ter 11 faixas inéditas. E o Nickelback também voltou com uma música nova, que se chama Song on Fire. Por fim, a gente queria falar de dois lançamentos nacionais muito bacanas que foram divulgados nos últimos dias. O Dead Fish vai lançar um DVD para comemorar 25 anos de carreira e o primeiro vídeo desse trabalho veio com uma performance sensacional de afasia. Já o Raimundos vai lançar um acústico que foi gravado em Curitiba e contou com participação especial de nomes como Ivete Sangalo, Alexandre Carlos, Dinheiro Preto e até o Fred, ex-baterista da banda. O disco já está disponível nas plataformas digitais e já tem clipe rolando dele também. Por hoje era isso. Não deixe de seguir a nossa playlist do TMDQA no seu serviço de streaming favorito e acompanhe os vídeos por aqui. A gente tem dois programas na sexta-feira, com os lançamentos da semana e as principais notícias. Até a próxima sexta. Tchau!